Música Não conseguimos nenhuma informação sobre o local. Será um ovni fantástico alienígena de incrível tecnologia? Música 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 Não conseguimos saber o local exato do avistamento e não há nenhuma descrição ou detalhe do mesmo. Música 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 Fenômenos aéreos não identificados capturados em Minnesota, Estados Unidos, em 6 de dezembro de 2022. Música 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 Outro That's the most bizarre shit I've ever seen They're just like Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one What the fuck Oh fuck, there's a fourth one